Estava gente? Que quarto estava? Da Esplanada Da Esplanada, muito bem Então olha só A questão do terceiro templo que vocês me perguntaram Se o terceiro templo vai ser reconstruído Ele tem que ser reconstruído aonde? Tá certo? Então vocês já responderam a pergunta de vocês Quando isso vai ser? Só Deus sabe Só Deus sabe O preço disso? A terceira guerra mundial Tá certo? Então se você ainda não está vivendo a terceira guerra mundial É porque o negócio não aconteceu ainda Tá certo? É assim de simples, gente Tá bom? Muito bem Então olha só Aqui na esquina vocês estão vendo uma pílpula cinza Estão vendo? Sim Aquela lancinha mesquita Mesquita de El Laksa Tá? Vocês estão vendo o pátio Brasil Hoje é sexta-feira, verdade? Sim Sexta e sábado é proibida a subida dos turistas ali E quando nós podemos subir A gente só pode ficar no pátio A gente não pode entrar nos monumentos Isso desde quando? Isso desde o ano 2000 Quando houve a Intifada A Intifada foi uma revolta árabe E aí eles proibiram a entrada dos não-muçulmanos Apenas os não-muçulmanos podem entrar ali dentro Tá certo? Agora, aquele local Em termos de segurança e de administração É cuidado por Israel Tanto que quando vocês sobem lá Toda a polícia que vocês veem ali é de Israel Tá certo? É Israel que faz a segurança É Israel que faz tudo Porém, em questões religiosas Aquilo pertence aos não-muçulmanos Tá certo? Questão religiosa E quem manda ali na realidade É o Sheikh Hussein Que é o rei da Jordânia Tá certo? É ele que é responsável Isso porque Foi feito um tratado com a Jordânia em 1967 Israel fez esse tratado Tá certo? E deixou as coisas Num status chamado Num acordo chamado status quo Status quo Diz que as coisas ficam como estavam Tá certo? Israel não quis tocar nisso no momento Porque Israel estava Acabando de sair da guerra dos seis dias Tá certo? Israel tinha ganho a serra dos seis dias Israel não quis aumentar um negócio Então vamos manter a coisa como está Certo? Mesmo porque Dentro de todos os acordos que Israel tem Com todo mundo Inclusive com as Nações Unidas Na criação do Estado de Israel Porque veja Nós não temos uma população 100% judaica dentro do Estado Nós temos uma população heterogênea Então o que Israel disse Nós vamos preservar o direito de todo mundo Exercer livremente a sua fé Seja a fé que seja Por isso que Israel é considerado o único país democrático do Oriente Médio Israel é o único país do Oriente Médio Onde os cristãos não são perseguidos por exercer a sua fé E isso não tem preço Israel quer manter isso Tá certo? Então já tem que manter para todo mundo Então Israel faz questão de manter isso Porque isso é o que faz dele um país democrático E isso é o que faz dele ter argumentos para poder Não, mas a gente respeita Tá certo? Nós não perseguimos ninguém pela sua fé Isso é uma verdade em Israel Israel não persegue ninguém pela sua fé Todos têm o direito de exercer livremente a sua fé O que não pode ser feito aqui é proselitismo O que é proselitismo, gente? O que não pode ser feito em Israel? É proselitismo Sai pregando, seja a religião que for Isso aqui é proibido Isso é proibido por lei Tá certo? Não pode ser feito em Israel Tá certo? Agora o resto, cada um exerce a sua fé A do lado, a do Cada um no seu quadrado Isso é Israel, não se preocupa Mas fazer proselitismo aqui Vocês viram alguém fazendo proselitismo? Não existe Tá certo? Muito bem Olha só Dentro das muralhas Tá certo? Nós temos a cidade velha Que vocês andaram ontem 23 mil pessoas moram na cidade velha Nós temos o bairro muçulmano O bairro cristão O bairro armênio E o bairro judeu Dentro da cidade velha Tá certo? Vocês andaram por eles Onde vocês viram Todo mundo se move ali Não tem separação Jerusalém desde 1967 É a capital indivisível do povo judeu Reputa comigo Capital do povo judeu As pessoas fazem uma confusão muito grande Com tudo isso Por quê? Jerusalém foi fundada pelo rei Davi Jerusalém não é a capital de Israel Desde 1948 Isso é um grande erro Que as pessoas não existem Sempre foi E não era essa Jerusalém aqui Jerusalém nasceu na cidade de Davi Lá embaixo Não é essa aqui Quando Davi fundou Jerusalém Isso aqui tudo não existia Há 3 mil anos atrás Nada disso existia Era a cidade do Jebuseu Da fortaleza de Sião Tá certo? Ele conquistou e a transformou Na cidade de Davi Tá bom? E depois a cidade foi crescendo Aí quando Davi conquista a cidade O que as coisas ele faz? Ele manda trazer a arca E ele quer construir o templo Apesar de que quem construiu o templo foi Salomão Todas as ordens E todas as diretrizes vieram do rei Davi É só você lá ler o livro de 2ª reis Ele chamou Salomão antes da morte dele Falou filho ser homem E deu um monte de instrução pra ele Foi Davi que escolheu as 24 famílias sacerdotais Pra cuidar do templo Então o templo não podia parar Tá certo? Tudo isso foi ele Davi não pôde construir o templo Por que gente? Que sangue que ele tinha nas mãos? O batalho O batalho O Urias Muito bem O sangue que Deus clamava dele Não era das batalhas Ele era um homem de guerra Era de Urias O Urias era o sangue E a Bíblia não esconde isso Tá certo? Gente que Davi fez Vamos lá? Mandou o cara pra frente de batalha Vamos lá Então Esse foi o preço que Davi pagou Porque ele não pôde Então construir o templo Mas foi dele a diretriz Então dentro da cidade de Véia Nós temos esse papo pra olhar Agora olha só Nós estamos do lado oriental Da cidade de Jerusalém Oriente Norte Monte Escópolis Onde vocês tiveram Entrado aqui no Paulo O Ocidente Onde está o muro, gente? Do outro lado da cúpula Por que vocês não podem ver daqui? Porque ele está no local mais baixo Tá certo? E lá do muro Onde vocês não viram O Monte dos Oliveiras também Certo? E lá do sul Onde você ouviu Também na cidade Aqui da Cúpula Certo? Então esse é o ventor De Jerusalém Agora perceba Ela tem montes E vales Tem um hino Esse aqui Vocês tem que saber Se vocês não superem É assim É assim Os que confiam no Senhor Onde os montes se tiram E não se abalam Mas permanecem para sempre E em volta de Jerusalém São como os novos montes Assim é o Senhor Em volta do seu povo E aí vamos ver Autoridade e poder O domínio em suas mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é Rei dos povos Carre-se-se diante A terra Dobre os joelhos E ligam as mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é Rei dos povos Aleluia Aleluia Não é Deus Aleluia Nós é crente Ó Vamos falar E oitenta e quadra Arpa cristã Vamos lá Arro O que é arpa cristã? O que é arpa cristã? O que é arpa cristã? Eu nem tinha nascido Eu não tinha nascido Quem tem a fé de Abraão O mundo sempre há de vencer Quem quer ter firme o coração Precisa igualmente crer Como eu aquele Oh grande eu sou E onde estás também estou Não disse eu há muito já Perdi perdida Se vos dar Gente Eu tô com medo Perdi Perdi Eu vos darei O consolar Aleluia 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 O banheiro Água A gente ficava sentado Três horas ali O pastor falando Ele olhava do púlpito Quando a gente começava A se mexer muito Ele olhava pro diácono Quando ele olhava pro diácono A gente falava Perdi Perdi A gente já sabia Que o diácono Ia vim dele Cada vez Onde fica a casa de lágrima A gente Vamos falar um pouquinho Da última semana de vida de Jesus Então Jesus chegou no Monte das Oliveiras Montado no burrinho Que era um domingo De onde Jesus veio Quando a gente chegou no Monte das Oliveiras Gente De onde ele saiu Ele tinha ressuscitado a lágrima Onde fica a casa de lágrima Betânia Onde fica a Betânia Aqui Pertinho Pertinho Muito bem Betânia Fica no pé do Monte das Oliveiras Do outro lado Desse lado é Jerusalém Do lado de trás é Betânia Ele ressuscitou a Lázaro E subiu o Monte das Oliveiras Tá certo O burrinho E chegou aqui E aqui quando ele chegou A Jerusalém Ele olhou A Jerusalém O que ele falou Jerusalém Jerusalém Quantas vezes eu quis te abraçar Com as galinhas Os braços Que os seus pintinhos E tu não quiseste E não soubesse Reconhecer o dia da tua Viva a graça E Jesus previu o que? A descrição De Jerusalém Ele disse Não ficar na pedra Só na pedra Tá certo E então Jesus Viu isso E aí Ele Começou essa última semana De vida de Jesus Nós estamos falando A última semana de vida de Jesus Gente Se você lê a última semana de vida de Jesus Não tem pessoa Ser humano Em qualquer época da história Que viveu uma semana Tão frenética Quanto Jesus Tudo aconteceu naquela semana Tá certo E ele sabia o que iria acontecer Então Se você lê o livro de Mateus Capítulo 24 Ele trouxe Os discípulos pra cá Pra ensinar E ele disse Olha Ele falava dos tempos Que vão acontecer Olha Ai das grávidas Ai das que amamentam Né Quando vier a perseguição Fujam pras montanhas Foi aqui Mateus 24 Correu aqui Tá certo Então Foi aquela semana Cheia de Imagina Jesus Em um seu momento Como estava sabendo Que seria O final daquela semana Seria a sua conflitação Então Jesus chorou Sobre Jerusalém Tá certo Ele chorou Sobre Jerusalém A Bíblia cita que ele chora duas vezes Essa foi Tá Ali vocês estão vendo Uma cúpula cinza Que é uma igreja católica Segundo a tradição Teria sido ali Que Jesus chorou Se foi Aquela cúpula cinza Aqui ó Se foi ali ou não Se foi ali ou não Não importa Nós sabemos que a gente chorou Certo E descendo Né gente Descendo Chegando lá embaixo Então Está o Jardim das Oliveiras Onde Judas Naquela quinta-feira à noite Ele então Traiu hoje Trinta moedas de carne Certo Então veja O que nós vamos fazer agora Né Os acontecimentos Jesus foi traído Levado preso Ficou uma noite Na casa de Caio Mas na sexta-feira de manhã Jesus foi transadado Para a Fortaleza de Antônia Onde então Ele foi julgado E condenado Por Pôncio Filás Certo Nós vamos Depois daqui Que a gente terminar Que vocês fizerem As suas fotos Por banheiro Nós vamos voltar Para o ônibus O ônibus vai deixar A gente lá perto O mais fácil possível Da porta dos leões Nós vamos ir a pé Até o Tanto de Bethesda Onde Jesus curou O paralítico Há 38 anos No Tanto de Bethesda Um dos dois milagres Que nos fez em Jerusalém De lá nós começaremos A Via do Morosa Que está dentro Da Cidade Velha Grande parte da Via do Morosa Está dentro do barulho E aí nós chegaremos Do final Lá no Jardim A Tumba Onde foi a crucificação De Jesus Onde Ele morreu na cruz A sua Tumba E a sua ressurreição Que se deu No primeiro dia da semana Quando Ele então Resistiu aos mortos Agora veja Depois de ressurrer Jesus ficou 40 dias Entre nós Verdade? Depois desses 40 dias Ele chegou aqui No Monte das Oliveiras E Ele disse Olha Permanecei em Jerusalém Até que do alto Sejais revestidos de poder Depois de 10 dias O que acontece? 50 dias São 50 dias Onde então O Espírito Santo Desceu Sobre os discípulos E aí efetivamente Lá no Livro de África Que vem a ser 36 Começa A expansão Vamos dizer assim Começa a abertura Oficial da igreja Que é onde os discípulos Então começam A pregar o Evangelho Da Judéia Na Samaria E até Os confins Agora Os discípulos Eles Na realidade Se converteram Depois que Jesus Ressuscitou Porque Jesus na Terra Ele não se fez convertir não Todos eles estavam medrosos Estavam Recenhosos Estavam medrosos Mas depois disso O próprio Pedro Tem um reencontro Com Jesus na Galiléia E aqui então Ele faz aquela pregação E 3 mil almas Se convertem ali Aceitam Jesus Aceitam o Senhor No dia E aí a história Chegou até vocês Até o dia Tudo que chegou até vocês Começou aqui em Jerusalém Tá certo gente? Por isso Que é tão importante A cidade de Jerusalém A cidade de Jerusalém Gente Ela é única Vocês sabem aqui Como é conhecido o Rio de Janeiro? Cidade maravilhosa Jerusalém é conhecida Como a cidade eterna Vocês sabem por quê? Porque ela é a única Cidade eterna E a única Que existirá no céu A Bíblia não fala Que o Rio de Janeiro É um céu Ela vai falar De uma Jerusalém Se eleger E um dia Nós iremos andar nela Vocês viram O apóstolo O que falou ontem As portas de pérola As ruas de ouro O mar de cristal Essa é a Jerusalém Que está preparada Para nós É na sua glória Onde o rei reinará Você teve a oportunidade De conhecer ela na terra E nós vamos ter a oportunidade De estar lá no céu Amém Aleluia Amém A cidade de Judá Deus escolheu Jerusalém Está titulado O senhor está falando Leia depois Para nela Colocar o seu nome Não há outra cidade Que Deus quis colocar o seu nome Ele colocou o seu nome em Jerusalém Certo? Então, portanto Existem muitas promessas E muitas bênçãos de Deus Para aqueles que entendem O significado de Jerusalém De você orar pela paz de Jerusalém De você visitar Jerusalém De você não abandonar Jerusalém Porque Jerusalém É exatamente isso Que ela é para nós E a restituição espiritual De Jerusalém Vai se cumprir No tempo profundo Existe um livro Chamado Israel O relógio de Deus Alguém já leu? Eu aconselho você A ler esse livro Porque ele faz um paralelo Das profecias do passado Que já se cumpriram E as que vão se cumprir E a importância Do renascimento Do Estado de Israel Você sabia que está na Bíblia? Isaías 66,8 Poderá um país Nascer no outro dia? O meu povo Nasceu num dia Num dia Num decreto O Estado de Israel Voltei Está certo? Então Para vocês verem O paralelo Das profecias Com aquilo que já está sendo É O que já existe Na atualidade Está bom? Pessoal Perguntas Alguém tem perguntas Brasil? Você falou que Os judeus Eles vivem Um ano de três Férias Que sobem Então Hanukkah Não é festa De peregrinação Eles podem até vir Mas não é festa De peregrinação Tá? Hanukkah simboliza A purificação do templo Na época dos gregos Mas não é A subida a siel A subida a siel São só nessas três Grandes festas Por que gente? Vocês tem que entender O seguinte Primeiro que Hanukkah Não existia na época Do templo Isso é na época grega Tá certo? Segundo Que essa